Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em suas refinarias, ao menor preço já registrado há mais de 14 meses a partir desta quarta-feira, 9 de janeiro. O preço do litro nas refinarias passará para R$ 1,433, uma diminuição de mais de 1,38%. É o valor mais baixo desde R$ 1,425, visto em 24 de outubro de 2017. A mudança acontece em meio a uma redução na cotação do dólar, um dos parâmetros utilizados pela companhia em sua sistemática de reajustes. Só neste ano o dólar já caiu 3,65%. Já no caso do diesel, a cotação média na refinaria segue em R$ 1,854 por litro, desde o começo do ano. Nos postos de gasolina, entretanto, o preço da gasolina não cai na mesma velocidade dos cortes aplicados no valor para as refinarias. Em uma pesquisa de preços da ANP, a Agência Nacional do Petróleo mostra que o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 4,344 para R$ 4,330 na semana encerrada no último dia 5. O menor preço médio é do Amazonas, onde o litro é vendido por R$ 3,888. Já a gasolina mais cara é a do Acre, onde é vendida por R$ 4,823.